Olha quem chegou para tocar forte, Reboque D7 Car T7 Car Trava na pose, chama no zoom, dá um close, trava na pose, oi! Chama no zoom, dá um close, trava na pose, oi! Chama no zoom, dá um close, trava na pose, chama no zoom, dá um close, trava na pose, oi! Chama no zoom, dá um close, trava na pose, oi! Chama no zoom, dá um close, trava na pose, oi! Chama no zoom, dá um close, trava na pose, chama no zoom, dá um close! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Siga no Instagram Arroba T7 Car Cê vai chorar Até seu coração secar Cê vai chorar E lágrima por lágrimas Cê vai chorar Até seu coração secar Cê vai chorar E lágrima por lágrimas DJ Otávio A vibe que contagia a galera Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai ser Reboque T7 Car Quando a balada acabar Quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Vai, tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom O brabo tem nome D.J. Octavio Eu disse vai, vai achando que não vai doer E você molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu pó repassar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Trazendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Chama do Pijão Isso é Zé Felipe e Marcio Sensação É mais uma pra cabeça Chama! P7 Car Cê sabe que me conquistou Meu coração é seu Ainda lembro toda hora o beijo que me deu Cê nem deve saber Vou te contar como cê fez essa proeza Não foi quando você me abraçou Que eu senti que ali virou amor Nem foi lá na banheira de espuma Foi quando carinhosamente olhou no fundo dos meus olhos E disse Vamo, toma uma Ah, ah, ah E cê me ganhou na hora Ah, ah, ah Já vejo a gente no altar Saindo de lá, indo direto pro bar E disse Vamo, toma uma Ah, ah, ah E cê me ganhou na hora Ah, ah, ah Já vejo a gente no altar Saindo de lá, indo direto pro bar DJ Otávio A vibe que contagia a galera Não foi quando você me abraçou Que eu senti que ali virou amor Nem foi lá na banheira de espuma Foi quando carinhosamente olhou no fundo dos meus olhos E disse Vamo, toma uma Ah, ah, ah E cê me ganhou na hora Ah, ah, ah Já vejo a gente no altar Saindo de lá, indo direto pro bar E disse Vamo, toma uma Ah, ah, ah E cê me ganhou na hora Ah, ah, ah Já vejo a gente no altar Saindo de lá, indo direto pro bar Bora, toma uma Bora, toma uma Parece que cê sente cheio Deu bebida de ontem Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome Na tela do celular Me pego tanta ontem Reboque B7, cara Sabe onde minha saudade aperta É quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu amanhã Pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu amanhã Pra quem já tá fodido DJ Otávio A vibe que contagia a galera Só que minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu amanhã Pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu amanhã Pra quem já tá fodido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é o avião pra quem já tá fodido